Se Deus der rolê com cartão magnético Nem por marca de nascença reconhece no exame médico Pro boy a casa é o código fora de época Cucuzão, capera de morte, prisão perpétua Acha que pro menor cumprindo com adulto Não vai ser a CNN político do Brasil Com furo aposta na repressão da polícia hostil O Gambé me torturando no terreno baldio Enquanto era pobre desfigurado no cachorro preto vale o ditado No cu dos outros é refresco, só que o vulcão explodiu Entrou em elupição e a labra que escorreu foi derreter sua mansão Acordou pra vida com cem bolhas do corpo Pro ladrão apagando na pele Dois maços de malboro, pro ódio atravessou a fronteira da favela Pra decreta que paz é só embaixo da terra Não sou eu, impunidade beneficia Me diz quantos Nicolau tão na delegacia Quer ouvir num barulho de tiro a noite Faz a baixa assinado contra a Taurus Corte a fabricar de arma tá mil Na produção contrabandeando pro Rio SP afeganistão encara bala no defunto O boy sai no lucro Na guerra o mais inocente é o favela do que fuzil russo Hoje Deus anda de blindado Cercado protegido por dez anjos armados Hoje Deus anda de blindado Cercado protegido por dez anjos armados A bomba branca tem dois tiros no peito Dois tiros no peito A assassina a mata no navio do porto A cocaína no táxi aéreo chegando no aeroporto Tem erro na pintura da imagem do inimigo O perito não põe camisa na cara do distrito É que tem o estilista e usa seda Tem curso superior pra matar criança indefesa Outidório publicitário deixou falha Não vê o ladrão de terno com a Glock engatilhada Sequestrador a mídia cobra Um mês tá morto Diferente de quem rouba com a caneta de ouro Se por milagre preso fica emocionalmente abalado E é receitada prisão domiciliar pro arrombado O ladrão de seis galinha tá no presídio O banqueiro tá livre porque tem endereço fixo Sonhando que o congresso vai aprovar a linha mais severa É o mesmo que o deputado atirar Da própria testa com a justiça reformulada Não sou eu que tô fudido é a madame que vai levar jumbo pro marido O que me faz roubar nem a pena branda É ver a lata de arroz sem um grama Eu sou só a consequência que te dá fita amarela Efeito do prefeito com dó lá em Genebra O sangue do morro é o combustível do jato Na seguradora até o manto sagrado Hoje Deus anda de blindado Cercado protegido por dez anjos armados Hoje Deus anda de blindado Cercado protegido por dez anjos armados A bomba branca tem dois tiros no peito Dois tiros no peito A bomba branca tem dois tiros no peito Dois tiros no peito Felicidade não é comer com talher de ouro Enquanto meu filho brinca no esgoto Dinheiro é só papel Não vai pra serpultura No fim é só os redeiros brigando por suas indústrias Pra cinco mil Jesus dividiu cinco pães e dois peixes Sua atitude igual evita miolo no tapete A diferença que não te deixa pôr a mão no bolso É a mesma do louco que corta seu rosto Eterna vítima de joelho, refém do medo Sua pomba branca tem dois tiros no peito Porque preferem gastar no abrigo antinuclear No bunker com uma blindada Seu novo lar enriquecendo Se a da segurança privada Comprar colete é prova de bala do que do assista básica Sabe a polícia do mundo não vai te ajudar Pra um caso resolvido com atores da Escotoland E eu não vejo um puto lutando pra favela de escola Só pra me trancar e jogar chave fora A burguesa tem vergonha de ser brasileira Não perco investe com fome mas por quem me deu a senha Pega o passaporte, enfia no rabo e some Pra curtar grama no Texas, acertar em Londres Em vez de mudar a lei faz um transtorno de coração Comprar um na funerária com pouco de compaixão Hoje Deus anda de blindado Cercado e protegido por dez anjos armados Hoje Deus anda de blindado Cercado e protegido por dez anjos armados A bomba branca tem dois tiros no peito A bomba branca tem dois tiros no peito Dois tiros no peito